Emanuel, quando nasceu, complicado seu parto Quase morreu, em plena altina Veio morar, pra terminar, de se criar A vida estava difícil, precisava batalhar De manhã, estudava tarde, ia trabalhar Sua mãe passava roupa, depois de lavar Nunca mediu esforços, pra terminar, de se criar Emanuel, quando um moleque só curtia o canivé Só batia a bola, se fosse com a camisa 7 Na sua adolescência, começou, fumando um beck A sua mãe, desesperada, dona Beth Sabia que esse lance, não era legal, sempre foi fatal Procurando refúgio, sobre algo ruim As drogas, vão colocar o seu fim Mas o pior ainda, estava por vir A sua mãe foi internada com doença nos rins Oito meses depois, a sua mãe faleceu Foi morar no céu, na casa de Deus Emanuel, tenha fé em Deus Tenha fé na vida, nosso Senhor Jesus Cristo Emanuel, tenha fé em Deus Tenha fé na vida, nosso Senhor Jesus Cristo O horizonte me impressiona, desde o dia em que cheguei aqui As malas do Oceano, oferecem passaporte para minha alma Viajar até onde as vistas não alcançam Comecei a me aprofundar, fiz um partido com um mal Debaixo de uma cachoeira, sacrificava, cava, cava Crianças, bebia sangue de animal Comi órgãos humanos, fazendo ritual Minha vida se assemelhava, como filme de terror Minha vontade, sempre foi sacrificar o pastor Eu sou assim, eu sou assim Cheio de papo furado, lendas e criptas derradas Sempre falei disso O inferno é minha casa, não Não tenho perto de ninguém Só ando sozinho, trepado, imponado, injuriado Pode crer, busca sempre bem Tem o diabo no dedo, um anjo no ombro esquerdo Ninguém sabe meu segredo Meu segredo é uma sina que não desejo a ninguém Marquinha e daia, verdadeiros amigos Pra você só quero bem Emanuel, tenha fé em Deus Tenha fé na vida, nosso Senhor Jesus Cristo Emanuel, tenha fé em Deus Tenha fé na vida, nosso Senhor Jesus Cristo Às quatro e meia da manhã, o seu velho acordou Na intenção de trobar no portão de sua casa O obrigado a parar, parar do seu ladrão Não tente escapar Faça só o movimento que eu vou te apagar Pelo amor de nosso Deus, não faça isso não Só pode ser um dono, eu nunca fui ladrão Não, não me venha com esse papo dizendo não ser ladrão Te conheço há muito tempo, vai direto É pra prisão, de todo jeito ele tentou Se explicar, não lhe deram ouvidos Bateram nele até se cansar Quando ia ou matar A sua filha interferiu Ou pegando nos braços Não acreditou que viu Seus olhos inchados, braços e dentes quebrados Totalmente imóvel Estava quase tudo acabado A sua filha chorou O seu filho também Escondido Atrás de um muro Sem ser visto Por ninguém Emmanuel, tenha fé em Deus Tenha fé na vida Nosso Senhor Jesus Cristo Emmanuel, tenha fé em Deus Tenha fé na vida Nosso Senhor Jesus Cristo Emmanuel, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, nosso Senhor Jesus Cristo Emmanuel, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, nosso Senhor Jesus Cristo